Esse é o Ron Capso e nós vamos falar agora da prisão do Walter Delgatti, que é aquele hacker que participou lá da Vaza Jato, vocês lembram? Ele invadiu o celular do Moro e coisa e tal, mas depois disso ele foi trabalhar com a Carla Zambelli e em determinado momento ele acusou ela de ter planejado alguma coisa de golpe e coisa e tal. Enfim, eu também achei muito temerário a Carla Zambelli ter ajudado esse rapaz, mas enfim, o fato é que ele foi preso e ela, a deputada Carla Zambelli, está sofrendo busca e apresenção em vários endereços. Mais uma vez, parece ser uma phishing expedition. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Matheus Pegorari, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, só relembrando essa história, o Walter Delgatti, lá em 2019, ele invadiu os celulares do Deltão Dallagnol, do Moro, de um monte de gente, na verdade, ele invadiu o celular, usando um truque que é relativamente fácil de usar na época. Depois, agora, as operadoras corrigiram o problema de você ter acesso à caixa postal enquanto a outra pessoa estava recebendo um número. Enfim, na época a gente falou sobre isso, era um ataque bastante claro, relativamente fácil de fazer. Mas, enfim, ele foi preso por conta da vaza jato, porque por mais que o judiciário e o pessoal da esquerda tenham adorado as informações, ele fez um ato de hacker, ele realmente hackeou as informações. E ele foi abandonado pelo pessoal da esquerda, já deu o que tinha que dar, o pessoal da esquerda abandonou o cara na cadeia. Depois que ele saiu, ele começou a trabalhar para a Carla Zambelli, né? E aí que eu vou falar pra vocês que eu acho muito temerário esse tipo de coisa, porque todo mundo sabia da orientação política dele. Por mais que ele estivesse se fazendo de bonzinho, de, ah, que eu tô com pena e não sei o que lá, era bem esperado que ele fosse acabar gerando um problema ali, né? A verdade também é que a Carla Zambelli já tem algumas coisas contra ela também. Aquela questão na véspera da eleição, dela sacar a arma, aquilo foi uma coisa realmente muito triste. Enfim, parece que ela é a bola da vez do STF, né? A gente sabe que o STF quer ligar o Bolsonaro de qualquer forma a uma tentativa de golpe. Por que que eles querem ligar isso? Porque essa foi a narrativa deles ao longo dos quatro anos de governo Bolsonaro, né? Bolsonaro é golpista, Bolsonaro é golpista, Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro é golpista, não sei o que lá. Acabou que Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, entregou o poder, não teve golpe, não teve nada. Isso é um problema pra esquerda, né? Porque como é que eles ficam agora com essa história? Tentaram colar golpe no Bolsonaro esse tempo todo, agora eles têm que achar alguma coisa de golpe pra colocar nisso daí, né? E lógico, a melhor coisa que eles conseguem enxergar é fazer a mesma coisa que estão fazendo com o Trump. Aliás, você já viu que eles estão fazendo o mesmo processo com o Trump lá nos Estados Unidos, né? Estão tentando tornar ele inelegível, estão tentando talvez até prender ele por conta dos protestos do dia 6 de janeiro de 2020, que o pessoal invadiu o Capitólio e coisa e tal. Um repeteco da coisa toda aqui. Aqui no Brasil também estão tentando ligar Bolsonaro de qualquer forma. Do mesmo jeito, eu não acredito. Não houve nenhum tipo de planejamento por parte do Trump, não houve nenhum tipo de incentivo dele. Ao contrário, quando a confusão começou, ele pediu pro pessoal parar e ir embora pra casa e não sei o que lá. Enfim. Mas que eles querem fazer isso, eles querem. Vocês sabem, o establishment tá realmente revoltado. Não admite Bolsonaro de jeito nenhum, né? Então, é o que eu falo pra vocês. Eles precisam achar alguma coisa. Eles não têm nada. Tentaram com o Anderson Torres. Ficou com o Anderson Torres. Ficou meses preso. Pediram, queriam que ele entregasse o Bolsonaro, que ele dissesse alguma coisa. Não tinha nada pra dizer. Tentaram agora com o Mauro Cid. O Mauro Cid já tá meses preso também. Querem que o Mauro Cid denuncie alguma coisa. Bote o nome do Bolsonaro em alguma coisa. O Mauro Cid não fez nada. Porque não tem nada pra denunciar de verdade. E agora eles vão tentar com a Carla Zambelli. O que parece que tá acontecendo é isso, entendeu? Porque primeiro teve justamente esse ponto do hacker lá da Lava Jato, que teria dito que ela participou de alguma coisa, ou que ela planejou alguma coisa. Ela nega, diz que não tem nada. Tudo que eles têm é a declaração do hacker. Isso é suficiente pra você fazer uma busca e apreensão em quatro endereços, cara. Foram quatro endereços em Brasília e em São Paulo, né. Pegaram o passaporte dela, ela não pode sair do país. Pegaram um monte de coisas, celulares, computadores e não sei o que é lá. Ou seja, fizeram um negócio enorme aqui pra uma coisa que eles têm só o depoimento de um hacker. A operação apura também aquela questão do mandato de prisão contra o Moraes, que foi colocado no sistema da Polícia Federal, que foi o Delgat que conseguiu fazer. Mas aquilo ali é uma coisa que não ia resultar em nada no final das contas, né. Segundo disse o depoimento do Delgat à Polícia Federal, a deputada pediu a ele que tentasse fraudar as urnas e invadir o e-mail de Moraes, né. Mas isso é um depoimento que teria acontecido em setembro de 2022, durante um encontro na Rodovia dos Bandeirantes. Mas isso é tudo que tem contra a Carla Zambelli aqui. Ah, sim, ela pagou ao Delgat, né. Mas, segundo ela diz, ela estava fazendo pagamento porque ele estava fazendo serviços de segurança no gabinete dela. E essa aproximação que eu acho realmente temerária nesse caso, né. Mas, enfim, isso é o que tem contra ela aqui. Mas é o que eu falo. Mais uma vez, me parece muito claramente Phishing Expedition. Querem ver se acham alguma coisa contra a Carla Zambelli, vão vasculhar o celular dela inteiro, vão vasculhar os computadores dela todos para achar alguma coisa para tentar colocar ela contra Bolsonaro, botar o nome do... O que interessa para eles é Bolsonaro, né. É lógico, todos os deputados da oposição, é interessante para eles tornar inelegível. Então você pode saber que se essa coisa aqui desandar mais, a Carla Zambelli corre o risco. Parece que até o Valdemar já está preocupado com essa possibilidade dela ser caçada, né. Mas vamos aguardar para ver o que eles têm nisso daqui. Aquele negócio que eles vão tentar alguma coisa, eles vão. Eles não têm alternativa, eles precisam achar alguma coisa que ligue Bolsonaro a golpe, né. Está ficando cada vez mais feio, porque as pessoas estão percebendo esse negócio, né. Estão percebendo. Por mais que o pessoal que é petista, que é de esquerda, que presta atenção só em mídia tradicional, não veja o óbvio que eles estão fazendo de prender a pessoa, ficar meses com a pessoa presa, até tentar ela falar alguma coisa contra o Bolsonaro e coisa e tal, fica muito evidente isso, né. Já é a terceira pessoa que eles pegam para tentar dar esse tipo de coisa, tentar construir alguma coisa contra o Bolsonaro. Um absurdo completo. Vamos ver como é que isso continua. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.